Nas rodovias de todo o estado de Minas Gerais, as polícias militar rodoviária e rodoviária federal já deram início à operação em confidência. Nos vales do Mucuri e Jequitionha, os órgãos de segurança intensificam as Blitzen. Há do prolongado logo à frente e o policiamento já é reforçado nas rodovias do nordeste de Minas. A operação Tiradentes iniciou a zero hora desta quinta-feira, quando o movimento é intensificado principalmente no sentido aos litorais Baiano e Capixaba. O foco da ação das polícias militar rodoviária e rodoviária federal é a segurança e a redução no número de acidentes. A gente espera que nesse feriado os movimentos nas nossas estradas sejam um pouco menores, tendo em vista esses feriados subsequentes que houveram recentemente. Mas nem por isso a gente não nos preveniu. Teremos aí efetivo lançado nas nossas principais rodovias com operações, operações de fiscalização de velocidade, fiscalização de normas em geral de trânsito. E o que a gente pede aqui para a população que vai pegar as nossas rodovias é respeito. Respeito às normas de segurança, respeito às normas de trânsito, dão uma checada antes no veículo. As nossas equipes policiais estão aí fazendo a prevenção. E os motoristas precisam sim redobrar a atenção, ainda mais caminhoneiros. Porque assim como no último feriado, o da Semana Santa, neste de Tiradentes, há limitação de circulação nas rodovias. Bom, o planejamento é parecido com o que já foi feito para o Carnaval e a Semana Santa. São feriados prolongados, na qual a gente espera um aumento de fluxo de 20 a 30% de veículos a mais, né, circulando pela rodovia. Há restrição de tráfego de trânsito para esse tipo de veículo em rodovias de pistas simples, no caso a nossa aqui, né. Então, hoje de 16h às 22h, amanhã de 6h a meio-dia e no domingo de 16h às 22h, esses veículos de dimensões especiais, maiores, né. No caso, portador de ET ou com dimensões acima de 19h80, altura 4h40, 2h60 de largura, esses veículos não poderão circular. Esse caminhoneiro, que saiu de São Paulo, sentido a cidade de João Pessoa, na Paraíba, disse que apesar da limitação do tráfego, a operação não atrapalha os prazos das entregas. Fala, né, que agora a gente faz integração, é dois dias de integração. É, né? É, aí eles não querem, dez horas tem que estar parado, não pode mais rodar. Aí, né, fica das dez da noite, só pode sair às seis da manhã.